Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Eu lembro quando eu ouvi esse poema do Edson Marques a primeira vez no programa Provocações com Antônio Abujamra, e foi de arrepiar, foi um choque na minha vida. Pois mudanças são necessárias, a gente se sente bem quando a gente come algo diferente, quando a gente vai para uma cidade que a gente não conhece, quando a gente faz uma viagem improvisada, quando a gente tem algumas pequenas mudanças de hábitos do nosso cotidiano, ou até mesmo quando a gente conhece pessoas novas, tudo muda, a gente se sente bem. Até um passeio ao ar livre faz bem para quem está acostumado só a ficar trancado em casa. O maior manual de sobrevivência nesse país caótico é mudanças sem reinventar. Isso salvou a minha vida. Se você está para baixo, desanimado, ou até mesmo com depressão, procure fazer mudanças, cortar certas coisas da sua vida, busque fazer coisas diferentes. Eu vou recitar esse poema do Edson Marques, um grande escritor e poeta brasileiro. Coragem, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa, mas tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrige a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos. Tente novos amores. Faça as novas relações. Almoce em outros locais. Vá a outros restaurantes. Tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria. Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude, mude. Lembre-se de que a vida, a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude. Mude de novo. Experimente outra vez. Atue. Atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco sem o qual a vida não vale a pena. Vocês já devem ter assistido o filme Sim Senhor com o Jim Carrey onde o protagonista vive desanimado, pra baixo, descontente com a vida até que ele vai numa palestra e é influenciado e hipnotizado a dizer sim para tudo. E através disso, mudanças acontecem na vida dele. E logo aquele cara que vivia pra baixo, desanimado, passa a ficar contente porque ele passa a experimentar outras coisas, ter novas experiências, mudar o ciclo social dele, ele faz novos amigos e aprende coisas novas e ele se transforma em um outro homem. Com certeza, esse filme foi inspirado no poema do nosso grande escritor e poeta Edson Marks. Só o que está morto não muda. Realmente, só o que está morto não muda. É necessário se reinventar, fazer novas mudanças. Eu também já senti tristeza, angústia, desânimo com a vida e foram através das mudanças que minha vida melhorou. É natural da vida que muitos dos nossos sonhos morram primeiro. Mas o que você vai fazer? Cruzar os braços e ficar reclamando? Não é assim que as coisas funcionam. Isso é para os fracos, para os covardes que têm medo da vida. Procure criar novos sonhos, ter novas perspectivas. Do mesmo modo que você criou um sonho que morreu, você pode reinventar um novo. Mudanças são maravilhosas, principalmente quando você aprende coisas novas. Eu não sabia pintar, desenhar, comecei a fazer quadros de tela. Eu também não sabia nada de música, me interessei por guitarra, depois por baixo, por violão, por gaita, tive bandas, me diverti, tive tristeza, decepções também, que é algo natural da vida, mas eu fui me reinventando. Eu não sabia mexer com carros e hoje eu vivo através disso, comprando, revendendo, fazendo reparos. Às vezes você tem talento para muita coisa, mas você não se descobre porque você não faz mudanças na sua vida. esse poema do Edson Marks é maravilhoso. Eu lembro quando eu vi ele, lá em 2004, no programa Provocações, e mexeu com a minha cabeça. E eu comecei a experimentar outras coisas, sair para outros lugares, a frequentar novos ambientes, escutar outras músicas, e é algo sensacional. O prazer da novidade é maravilhoso, aquilo que é exclusivo, que é novo em nossas vidas. Experimente, pega seu carro ou sua moto, ir para um lugar que você nunca foi. Procure conversar com pessoas diferente de você. Ler outros livros também é maravilhoso. Eu já vou recomendar dois aqui, do Edson Marks. Solidão a mil e mude. A biblioteca da sua cidade precisa de você, se reinvente, isso é algo maravilhoso. Como diz o grande Edson Marks, mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. E uma coisa que eu tenho que deixar clara nesse vídeo, a vida, ela vale a pena sim, meu amigo. Tem muita coisa boa para se fazer. Claro, a gente não vive num país de primeiro mundo, como a Suíça ou a Noruega, mas a gente não pode deixar que futilidades e um país caótico derrube a gente. Por mais que alguém seja rico e possa ter tudo de bom que esse mundo possa oferecer, mesmo assim, essa pessoa vai descobrir que a felicidade está nas pequenas coisas. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Coragem. Coragem. Mude. Mude. Mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. é mais importante. a velocidade. É mais importante a velocidade.